O custo de 10 bilhões de reais para a Petrobras vai sair dos cofres públicos. O governo editou também três medidas provisórias para atender outras reivindicações dos caminhoneiros, como um preço mínimo para o frete. Ao vivo, nossos repórteres mostram a situação pelo país agora de manhã. Alguns pontos de bloqueio foram liberados, mas os protestos continuam como em estradas de São Paulo e do Rio, onde caminhoneiros seguem parados. A escolta para levar o combustível ainda não foi suficiente para normalizar o abastecimento. O transporte público opera com frota reduzida em várias cidades. A TV Globo teve acesso com exclusividade ao primeiro mapeamento de suspeitos de infrações e práticas ilegais durante a greve. Todos estão sendo investigados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A gente mostra como o país se tornou tão dependente do transporte rodoviário. 60% das cargas passam por estradas, só que apenas um em cada 10 quilômetros é pavimentado. Você vai ver também, a seleção brasileira desembarca em Londres para a última fase de treinamentos antes da Copa da Rússia. E os gols do Brasileirão. São Paulo vence de novo e segue como o único invicto. O Inter passa de virada pelo Corinthians e nos acréscimos. São esses os nossos destaques, hoje é segunda-feira, 28 de maio, onde o Brasil está começando. A greve dos caminhoneiros entra hoje no oitavo dia. O número de bloqueios nas estradas chegou a diminuir depois do governo federal ter cedido ontem mais uma vez. Mas agora de manhã, seguem os protestos em rodovias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ainda há muitos caminhões parados em importantes rodovias pelo país. A semana começa também com o transporte coletivo reduzido em grandes capitais. Muitas filas nos poucos postos que têm combustível ainda. Hospitais públicos suspenderam cirurgias não emergenciais por falta de material. E a população ainda sofre com desabastecimento de alimentos. Vamos então começar a nossa cobertura de hoje. Indo direto para São Paulo, Sabina Simonato, a bordo do Globocop. Sabina, bom dia. O que você nos mostra? Qual a situação por aí em São Paulo agora de manhã?